Amanhã, dia 7 de junho, a cidade de Dom Inocêncio estará completando 34 anos de emancipação política. E nós estamos aqui com o escritor Marcos Damasceno para falar a respeito da cidade de Dom Inocêncio. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serra de Capivara. Em especial, boa tarde ao povo Dom Inocêncio. É um prazer estar aqui novamente revendo os amigos e deixando essa mensagem de aniversário de emancipação política administrativa de 34 anos do município de Dom Inocêncio. Mário, eu penso assim, nós não podemos perder de vista o passado, porque o passado é sempre um lugar de referência. E isso que me trouxe aqui, porque o presente, o que nós estamos vivendo hoje, só foi possível graças aos alicerces do passado. Então, na oportunidade, quero lembrar o nosso eterno padre Lira, né, padre Manuel Lira Parente, que foi o fundador do município. E os outros que estão em vida e são constituintes, como o Marinho Rodrigues Damasceno, que é meu tio, foi o vice-prefeito constituinte. Quero mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para o seu Cornélio Ribeiro, que foi vereador constituinte e o primeiro presidente da Câmara de Dom Inocêncio. E o seu José Alexandre dos Santos, né, o conhecido Zezé da Chapada do Azeias, que foi vereador constituinte. E foi também o relator da lei orgânica do município. E assim os demais vereadores constituintes que estão vivos, né, o Sr. Gersin, a Virgínia, a Dona Vandir e o Sr. Benedito. E três já faleceram, né, são de saudosa memória, o tio Nequinha, o Sr. João Lopes e o Sr. Isébio. Mário, nós fomos emancipados pela lei 4.206, do dia 7 de junho de 1988, né, de autoria do então deputado estadual Marcelo Castro. E foi sancionado no governo do Alberto Silva, desmembrando Dom Inocêncio, né, do município de São Raimundo do Nato. E o nome, uma homenagem ao bispo da Prelazia de São Raimundo, né, que na época ainda era Bom Jesus do Gurgueia, é o bispo Dom Inocêncio Lopes Santa Maria. Então é importante, né, essa valorização da data, como baliza da história, né, e dizer que a lei homologou o labor e a trajetória de nossa terra e de nossa gente. E eu tenho uma gratidão especial a Deus e ao povo de Dom Inocêncio, não só por ser filho de Dom Inocêncio, mas porque aos 34 anos de idade eu fui eleito vice-prefeito do município e tive a honra de dar a minha contribuição, que foi ajudar a tornar realidade essa PI 144, né, que deu muito acesso ao nosso município. E hoje o nosso município tem um potencial econômico grande, não só a pecuária, o comércio, a cultura também, Dom Inocêncio é conhecida na região toda, principalmente a força dos sanfoneiros. E nós temos agora essa realidade dos parques eólicos, né, que está dando um rendimento bom para o município, se vocês têm ideia do ano 2021, nós tivemos mais de 2 milhões de ISS, né, que é imposto sobre serviço. Marcos Damasceno, fale um pouco da origem do lugar. Contava o meu tio Janjão que no final do século XIX, ali era uma malhada, né, era uma travessia e tinha um curral de cerca trançada em que dois fazendeiros, né, o Dionísio Gomes Ferreira e o Alexandrino Rodrigues de Souza, né, o Alexandrino era meu tetra-avô, que foi major da Guarda Nacional da República, então eles dormiam boiadas, ou seja, ali aquele curral colocavam os bois para seguir viagem para o distrito de Rio Branco, no Pernambuco. E ainda no mesmo século, né, a malhada passou a ser destino de algumas famílias que passaram a habitar o local. Dentre essas famílias, dois irmãos, o Hermógen Dias da Silva e o Otávio Dias da Silva. Este segundo, né, o Otávio, era um fazendeiro, e ele construiu um curral novo no local do curral antigo. Então, daí, segundo o meu tio Janjão, é a origem do nome Curral Novo. Marcos, é verdade que o curral novo, hoje, do Inocêncio, se tornou distrito e até município em 1962? Sim, com certeza. Eu vou pegar a história aqui do começo. Em 1918, fundaram na Ponta da Serra uma ala política, né, que ela tinha uma personalidade jurídica e uma representação política. E meu bisavô, o João Rodrigues da Marcene, foi o presidente dessa ala política. E, por força dela, em 1940, né, foi criado o distrito do curral novo, pertencente à São Raimundo Nonado. E esse distrito, ele elegeu dois vereadores na sua história, né. Em 1950 e em 1954, ele elegeu o vereador João de Souza Rodrigues, que era meu tio Janjão. E, a partir da década de 60, ele elegeu o vereador Antônio Costa, né, por alguns mandatos. E sobre a criação do município de Curral Novo, isso é verdade. Pouca gente sabe desse fato, mas em 1962, e eu tenho aqui as fontes do senhor Raimundo de Castro Macedo, né, o senhor Raimundo do Pombo, que é um grande historiador memorialista aqui da região, ele conta que, em 1962, o Valdemar de Castro Macedo, ele criou cinco municípios, um projeto de lei dele, que era o Curral Novo, que foi nomeado Pedro Macaro de Castro, prefeito, a Vazia Grande, né, que hoje é até coronel Zé Dias, na época era Vazia Grande, foi nomeado o prefeito Dário Castro, o Bonfim do Piauí, que foi nomeado o prefeito João Batista de Castro Dias, conhecido Batista Dias, São Braz do Piauí, foi nomeado o prefeito Gersilho de Castro Macedo, e Anísio de Abreu, o prefeito Valdir Ribeiro Dias. Então, esses municípios ainda chegaram a receber a cota, que naquele tempo a cota era o FPM de hoje, só que ele só vinha a cada três meses. Esses municípios ainda chegaram a funcionar, só que houve uma denúncia de um deputado, numa rixa política, que eu não quero citar aqui o nome do outro deputado, mas que foram, com isso, ele era advogado, e com isso ele conseguiu anular quatro municípios. Então, em 1963, esses quatro municípios foram anulados, permanecendo apenas Anísio de Abreu. Então, o Curral Novo volta a ser distrito. Marcos, e com relação à fundação ruralista? Aí entra um capítulo importante da história do lugar. Em janeiro de 1963, chega o padre Lira ao Curral Novo, fica na casa do tio Janjão, e de forma determinada e planejada, ele começa esse protagonismo emancipatório da fundação ruralista, presidida por ele próprio, padre Manuel Lira Parente, e ele pega esse distrito, o Curral Novo, e faz dele nascer uma cidade, que essa cidade se tornou a sede do próprio município de Dona Inocência. Queremos agradecer as explanações do escritor Marcos Damasceno, aqui para o jornal Factora. Eu que agradeço a oportunidade, Mário Rodrigues, de dizer que o povo de Dona Inocência tem um carinho muito grande por você. Você faz parte da nossa história. Então, vamos lá.